Dona Marilda sempre vende a Alexânia para comprar na região da 44. Ela aproveita e passa na tradicional feira hippie. Hoje não deu. Ia dar, né? Quebrar uma cara. Já a Lourdes é feirante. Tem quase 20 anos de feira hippie. O comércio não está fácil. Ela e os feirantes esperavam dar uma respirada agora no dia das mães. Todo mundo ficou com as pernas quebradas por causa da... Não teve feira hoje, amanhã não vai sacoleiro hoje, e depois de amanhã já está indo embora. É que desde 1º de abril o decreto que estendia o funcionamento da feira hippie para também as sextas-feiras deixou de valer. Quem se arriscar a montar pode ter a barraca e as mercadorias apreendidas. Os feirantes dizem que o prejuízo vai ser grande. É triste. A gente não quer confronto, a gente não quer briga. A gente está gritando, pedindo socorro. Para nós é desastroso, porque hoje é 50% da feira hippie de venda do atacado que a gente tem na sexta-feira. Agora a feira hippie vai funcionar só no horário de antes, das 7 da manhã de sábado até as 4 da tarde de domingo. O órgão responsável pela medida é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente tem que pensar na feira hippie como um todo. Então, a segurança dos feirantes, a segurança da própria rodoviária, porque se acontece um acidente, algum problema maior, a gente não consegue entrar com um caminhão de bombeiro, não consegue entrar com um carro de apoio. A gente quer legalizar todo mundo, colocar todos os feirantes dentro da Praça Trabalhador de forma legal, ordenada e organizada. Inclusive, nós temos um grupo de trabalho que vem discutindo essas situações, com participação do Ministério Público, todos os órgãos da Prefeitura que são relacionados a isso, para achar de fato uma solução que seja confortável para todos.